oi simers sejam bem-vindos a mais um episódio na verdade o segundo episódio do dia de tudo e sua fama aqui no nosso canal do nissa game se você não assistiu o primeiro episódio vai aparecer para vocês um cardzinho aqui acima cliquem lá e assistam e amores teremos a festa dos nossos gêmeos aqui que bonito que casar romântico dos nossos gêmeos da nossa lenda carol e do nosso lindo kevin que tá quase né sendo esmagado do papai e mamãe ali energia já vamos preparar logo esta festa vamos aprender um evento social é vou colocar como festa de aniversário mas eu acho que não vai dar para colocar os gêmeos como quem vai aniversariar em amores eu acho vamos ver vamos ver caso não dê a gente coloca como festa em casa deixa me ver deixa me ver cadê dia de brincadeira que legal de fazer isso depois a festa de aniversário vamos lá aniversariantes não conta eles nem então vou colocar como festa em casa tá bom vamos lá anfitrião vai ser a mamis e o papis os convidados vamos lá aniversário não é o marcos a diretora dela gente ele é meio louco essa diretora né é a mesma que a cara quinta não é a gente é o mesmo nome sei lá anual não parece o nome mas não é igual é não é o mesmo vamos aqui peraí calma aí e também venha venha quanto poder colocar gente eu estou a colocar você também quem mais quem mais aí tá bom já deu ok entretele bom um mixon um provedor vou contratar um também ok a festa aqui em casa e assim começa a nossa festa começou a nossa festinha aqui ok e aqui o que aconteceu ah tá foi do vídeo que ela mandou anteriormente né tá bom gente que eu vou tá fazendo vou tá pegando esses bercinho deles e vou colocar aqui abaixo tá bom porque como a festa vai ser pra eles eu vou deixar aqui esse 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 bercinho tá os dois bercinhos pra gente já envelhecer bem rapidinho e talis é vamos lá vou pegar aqui o bercinho ok e é isso né gente temos músicas aqui temos aparelhinho de som não sei se tem os aparelhos de som aqui fora eu acho que também não temos mas como essa deve ter gente mas como eu não aproveitei muito aqui lado de fora vou comprar um aparelhinho de som bem baratinho porque eu não sei nem se tem aqui vou ser bem sincera pra vocês vamos lá vamos comprar aqui rapidinho é tudo uma programação né gente você sabe como é que é uma guia doido ó vamos usar aqui cadê um aparelhinho de sionis deixa eu ver esse ó novecentos e oitenta e poucos tá 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 vou colocar bem aqui se bem que eu acho que as crianças deveriam ficar em outro lugar né pra que aqui ficasse como uma pista de dança tá ótimo da povo dançar aqui o povo não é doido ok vamos ver aqui eu clicar aqui para todos virem aqui e tá eu vou pegar isso aqui ligar música como sempre eletrônica tá gente eletrônica e mudar o volume para alto e o papis vai vir aqui ó dá uma maneira da maneira trocar a fralda trocar a fralda última troca de fralda cadê a mãe lá vem a mãe cadê o pessoal gente da festa a festa por favor entrem entrem a festa é ela para baixo e abaixo e ela é aqui acima o pessoal vai vir aqui para computador sempre isso festinha dança aí mulher o Wesley que roupa é essa o Wesley troca de roupa colocar aqui para dançar o Wesley troca de roupa o Wesley trajes trocar de roupa ele tá pedindo ajuda ainda gente ver se tem condições colocar essa aqui aí tá pedindo ajuda pessoal ó que bonitinha sinta bem nos ajudar que boazinha ué cadê a música poxa desligar vou ligar de novo porque vou ligar eletrônica é mudar o volume para ah tá no alto já agora sim tadinho das crianças chorando gente gente eu vou vamos trocar a fralda gente eu vou já até os parabéns aqui gente não tem muito o que fazer eu quero curtir aqui com pessoales e tales mas tá ouço onde que você vai doida gente não tô nem ligando para os filhos mas querem curtir aqui ó ela tá vindo aqui falar com a vã é mas vem com a vã aqui besta é o lado de fora besta todo mundo vindo para cá ó vir cá vai trocar a fralda aqui do francisco mentira né francisco lá gente do kevin trocar a fralda e aí vamos dançar vai nosso Wesley tá aqui preparando alguma coisa pessoal comer gente olha que legal mas ele não é o provedor aqui hein ele tá dando para dar um de culinário de minhas de cookies tá bom deixa ele aí eu queria que ele viesse logo aqui para deixar bater os parabéns aqui logo vou colocar ele aqui e aí então vamos aqui gente envelhecer vamos começar primeiro pela carol já que ela foi entre aspas a primeira a nascer aqui você vem aqui ó troca a fralda do nosso kevin e depois é a vez do kevin o kevin vai envelhecer primeiro a carol vamos ver gente carol cresceu bebês dias inteiros brincando com brinquedos explorando o mundo e aprendendo a se comunicar com palavras em vez de lágrima esperam por você esse é o momento perfeito para começar a cultivar habilidades para o futuro ok eu quero ela como angelical ok ó gente já veio com bug de roupa como vocês podem ver é a vez de kevin 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 eu quero ele como independente ele também veio bugado os dois são loiros os dois são loiros ai gente eu só não gostei devido essa cor de pele esse skin que eles estão usando e com certeza está bugado vamos entrar rapidamente no caso só para tirar esse skin bugado bora lá ok ok olhem só carol pegou habilidades de desenvolvimento bom vamos lá primeiro vamos para o kevin gente qual que será esse aqui gente o que será que está bugando será que é a roupa não é a roupa eu acho que está bugando eles aqui gente peraí gente o que será que está bugando será o sapato é o sapato gente olha como ele é fofo gente ele é lindo ele é lindo eu prometo para vocês que no próximo episódio a gente vai estar com uma roupinha mais bonitinha e tudo agora é a vez da nossa carol mesmo sapatinho então é um sapato que está bugado vamos tirar nossa carol a carol engraçado olha só a carol é a cara do pai gente a carol é a cara do pai olhem só olha a cara do pai a carol é olha lá com o mesmo tom de pele tudo só é loira já o nosso kevin parece mais com a mãe olha olhem só e é loirinho também os dois saíram com a skin de cor de pele do papis né bom uma coisa que eu vou estar fazendo aqui gente é depois vendo esse esse olho dela aqui para me mudar Thales é eu não vou fazer isso agora só a gente vai ficar perdendo tempo aqui modificando eles e tal o pessoal faz o seguinte só um vestidinho colocar um vestidinho diferente tá para não ficar aquele negócio né e um sapatinho também colocar esse aqui não você nem combinou com o vestido pode ser esse olha o tanto gente de sapatinhos bugados eu vou ter que retirar daqui depois ok eu queria mudar também esse tom de olho dela bom eu vou deixar ela assim tá gente com o olhinho assim depois a gente dá um jeitinho a mesma coisa eu vou fazer com o nosso Kevin tá eu vou trocar ele de roupa também vou colocar um colchinho assim só para ficar mais e tinha um sapatinhozinho para ele dar para ser assim não tá feio para ele dar para ser assim peraí mais ozinho ok deixa eu ver aqui gente peraí só temporário tá gente no próximo episódio eu prometo para vocês que eles vão estar completamente diferentes eu vou ver um cabelinho mais chan para ele que combine que seja semelhante a esse para ela também amarradinho e vou arrumar esses olhinhos deles e vai ficar tudo lesgado ai amores pronto eles já ficaram um pouquinho melhores né creio eu mas eu vou modificá-los vou deixar eles bem bonitos aí vocês vão ver modificar assim né cabelo essas coisas bom e a festa aqui começou a bombar agora né e outra gente será que eu posso vender esses berços vamos ver ó pronto já era depois eu vou até comprar caminha para os nenéns mesmo bom vamos lá Wesley você pode dançar aqui não pode ensinar a dançar ai que bonitinho ensinar a Carol a dançar ele pode ensinar a Carol a dançar gente e gente tem um cabelinho tão bonitinho tem um cabelinho de bebê que vai super combinar com o cabelinho da mames aqui ó da nossa Catlin vocês vão ver que lindo vamos ver como é que é ensinar a dançar gente dança 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 ai o que que ele tem hein gente ele tá furioso porque que ele tá furioso faminto menino meu Deus do céu ele vai ser faminto ele é independente por isso que ele já tá aí ó dando os seus primeiros passítios tá vendo sem esperar ninguém ensiná-lo a andar ó lá vai subir as escadas ai que bom que eu coloquei ele como independente mano que bom vai lá comer alguma coisa vai levar os quebrinhos olha aqui olha aqui leandro gente ai meu Deus do céu eu não vejo a hora de tocar a opinião deles deixa eles bem bonitinho aqui olha lá que fofo ai meu Deus do céu ele é meio gordinho gente reparem pra vocês verem que coisa mais fofinha olha gente meu Deus do céu ele vai sentar aqui ele vai sentar no sofá vai sentar no sofá gente aqui o tempo tá ensolarado mas tá frio tá porque ela já tá ligada aqui né não sei quem ligou vamos ver olha aqui comendo que coisinha mais fofa e olha essa Carol dançando gente ó que linda bom é Kathleen você poderia vir aqui vamos aqui conversar com os convidados né Kathleen agradecer por vir vamos agradecer todo mundo por vir é bom né gente é agradecer por vir é muito bom ainda tá rolando festa ainda hein ainda tá rolando festa vamos aqui ó botar uma piada deitação engraçada ele não conhece ai meu Deus pronto ele é melhor do que eu agora liberdade de verdades eu sou de verdade de verdade também o povo veio aqui pra ficar tirando foto com um bonito ali é brincadeiras isso né vamos ter bastante contato cadê 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 o salem então vamos aqui com o salem então vamos engraçado fazer uma piada sobre macacos e a Kathleen tá aqui também de boa olha lá olha lá vai vir pra piscina então gente vejam esta piscina gente que coisa mais linda gente que maravilha essa água assim cristalina muito bom né vou pedir pra ela sentar sentar aqui colocar ela pra sentar ali vamos ver como é que é sentar ali Wesley você pode jogar moeda porque é fonte não é uma piscina não nadar com vamos ver ele pode nadar com salem peraí se eu colocar nadar com posso nadar com salem nadar com a avoneta nadar com todo mundo então vou colocar nadar com todo mundo aqui vai todo mundo nadar na piscina todo mundo agora vai aqui pra piscina todo mundo e você Kathleen eu não pedi pra você ir lá sentar lá todo mundo vai nadar gente olha que legal morrendo de frio ele tá morrendo de frio porque tá frio aqui eita lasqueira gente e saco ai que droguinha ele tá com frio tá vai colocar uma roupa lá ah mas eu queria muito que eles né ah sei lá eu queria que eles pudessem lá vem aqui então aqui no bar ó preparar bebida bebida eaba e pelo que eu vi eu acho que o nosso kevin ele gosta meio que da cor laranja gente eu não sei se vocês perceberam isso praticamente tudo dele é laranja o pessoal vai tudo morrer eu quero que ninguém morra aqui não gente de frio não vai lá mulher preparar bebida o eaba vai você você pode ir se eu colocar vir cá consegue ir pelo menos e cadê a carol olha vem da hora se sequestrada gente vê se tem condições olha lá adquiriu a habilidade de imaginação e o cocô aqui na porta de entrada da nossa casa que lindinha que fofura vai ai meu deus do céu pegar no colo vai mãe pega ela no colo e traz pra cá depois que pegar no colo e vir pra cá cadê gente ó e até lá dá pra ele ir ó olha lá temos muito que aproveitar aqui nessa casa ainda gente muita coisa mesmo vamos aqui preparar bebida favorita temos muita coisa pra aproveitar aqui olhem só gente que piscina maravilhosa e lindo acabou acabou a festa eu não acredito essa festa vai muito rápido gente passou muito rápido aqui eu nem vi cadê amigo sua bebida favorita prepara aí sua bebida favorita ai não consegue depois eu vou ver o porquê cadê ela tá pegando ai gente que bonitinha eu quero saber de vocês gente é se vocês querem que eu modifique apenas as roupas e o cabelo né gente os olhos e deixem eles assim de jeito que eles estão ou se tipo eu faço por exemplo a carol assim com o tom de pele igual a da mãe e eu deixo o nosso kevin com o tom de pele tipo do pai né e os dois são moreninhos gente acho que vou deixar os dois assim mesmo vou trocar só a roupa e o cabelinho vai ficar bem legal né oh meu deus se vocês podem comer aqui não isso aqui é de mentirinha e ai vocês estão comendo o que aqui hein comer panquecas eu posso trazer pra cá vamos ver vamos ver vamos ver se eu posso trazer pra cá isso ó e eu vou colocar a mãe pra comer aqui comer panqueca ela é no banheiro cadê o wesley ai gente está se divertindo e está furioso o nosso kevin porque kevin o que acontece cansado ele quer dormir é gente é outra coisa que eu vou ter que fazer colocar caminhas de bebês pra eles aqui bom amores é isso espero que vocês tenham gostado desse episódio esse episódio foi só pra gente crescer mesmo os nossos geminhozinhos que aqui estão no próximo episódio eles vão estar um pouquinho poucão poquérrimo diferentes vocês vão ver né tipo assim diferente de cabelo roupa nada assim de tom de pele não tem nada de modificar rosto não tá bom é só vou modificar e tirar esse pouquinho mais bonitinhos e fofinhos aqui mesmo você pai pelo amor de deus né vamos aqui ó criação e educação disciplinar comportamento recente com calma ok bom amores é isso um super beijo a todos vocês a gente se vê no próximo vídeo do nosso canal denessa gamer um beijão e tchau tchau e aí